Doente de amor, procurei remédio na vida noturna Uma torna à noite e uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor e a gente cura Fui curador desse mal de amor na boate azul E quando a noite vai se agonizando o calor na aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito se deixei o fumo? Muito vagamente É o hino dos cachaceiros, hein? Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher? E quando a noite vai se agonizando o calor na aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito? Saí de que jeito? Muito vagamente Me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer A ordem Continua, continua Que tal? Eu principalmente Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Não mais esquecer, é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem, chorei de saudade Releiro a casa, sentindo o perfume Não mais que fazer, é essa dor que me invade Agora é pra vocês! Por quê? O ciúme Quando acordei pela manhã Aí você vai ver o cara cantar mesmo Sentir o perfume fria muito, muito bem Sentir Olhei depressa ao meu redor e apaltei no seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado, é tanto amor Tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão loucos Nada mais sei de nós Porque movemos abraçados do desejo E se agarrar em mim Verá em relação ao total Perdidos da loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no deliro do desejo Nenhum dor Mais dormiu Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão Vivemos 24 horas sem sair De nossa alcova Esse prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias Se renova E de repente Quero ouvir Solta a voz galera, tá bonito assim E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor Tão loucos Nada mais sei de nós Porque movemos abraçados do desejo Nada do ação total Perdidos na loucura desses beijos Eu não vou te olhar nos olhos Tenho medo Eles podem revelar O meu segredo O que sabe estar curado Foi engano Tudo errado Pois bastou te ver de novo Por eu não resistir Por eu não resistir Vou fingir Com um esforço Eu sou humano E faz tempo eu te esqueci E não te amo Vou levar essa mentira Até o fim Até não restar em mim Nem o traço desse amor Eu não posso Eu não posso me entregar A tentação Que ao meu pobre coração Eu sou tanto de sabor Eu vou te jurar Que não há mais sentimento Se preciso por invento Que tem outro em minha vida Eu vou te dizer Que não és mais minha amada Mas que não me oponha em nada Se quiser ser minha vida É melhor É melhor Te evitar Reprimir o meu desejo Um adeus Nada mais Sem o gosto do Seu beijo Paguei Eu assumo Eu admito Que foi ilusão Errei Um descuido Um deslize Do meu coração Te magoei Fiz exatamente O que devia Pra te ver chorar E me ver chorar Não sei Se te imploro de joelhos O perdão Ou se te deixo Mas eu vou lutar Mas eu vou lutar Te procurar Tentar Me redimindo De um erro Uma loucura Dessas Que a gente faz Foi Por um joelho amar Foi nessa hora Eu me vi ali Esse lado Feito Feito novo Eu Eu não sei Eu não sei Eu não sei mais o que faço Dessa vida Você me vira a cabeça Você me vira a cabeça Eu sempre vou lutar Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade Do fundo Do fundo Eu sou Sua vaidade Eu vivo seguindo os seus passos Eu sempre estou preso em seus laços É só você chamar É só você chamar Eu vou Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que você não diz que não me der mais? Por que não deixa ali o meu coração? E aí? Mas tem que me prender Só pra me deixar Só pra ver alguém Que vive sempre ao seu deus por Por um segundo de amor Eu tenho que me prender Por que você não vai embora de vez? Por que não me liberta dessa paixão? Por que? Por que você não diz que não me quer mais? Por que não deixa livre o meu coração? Mas tem que me prender, tem que seduzir Tá lindo, tá lindo Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que seduzir Só pra me deixar Louco por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Valeu garoto! E aí E aí E aí